Atenção, milicientistas de todas as idades! Aqui quem fala é o comandante dimensional. No episódio anterior, o Mr. Drone mandou uma mensagem ameaçadora para o Rony Fischer. Mas o tiro saiu pela culatra. O vídeo ficou tão engraçado que ele virou piada em toda a dimensão 519A. Eu mesmo mandei no grupo. Quer saber como termina essa história? Se inscreva no canal, deixe aquele like, aperte os cintos e embarque em meça comigo. Sou um cientista. Eu sou... Pronto. Assim ele não atrapalha mais nada. Bom, eu achei meio angustado, né? Mas tudo bem. Você viu a vergonha que ele me fez passar? Eu fiquei com tanta raiva que quase queimei o meu processador. Bom, agora todo mundo sabe que você dança bem. E quando eu digo todo mundo, é o mundo inteiro! Calma, calma. Não precisa dar esse chelique todo. Foi só uma brincadeira. Não é isso! Está cada vez mais constante. Eita! Deve ser algum curto-circuito. Deixa eu ver isso aqui. Tira a mão de mim! Na verdade, não é curto-circuito nenhum. Alguma anomalia dimensional está acontecendo. Que os ascensores não param de apitar. Ele quer falar, hein? Ele sempre quer falar. Solta esse infeliz e vê o que ele quer dizer. O que eu tenho a dizer é que vocês dois são dois mal agradecidos. É isso que eu vou... É isso mesmo! Porque graças ao vídeo que eu gravei, dirigi, ediquei e postei, que todo mundo sabe que o Mr. Drone está de volta, tá? É isso mesmo! Falei! Ah é? Então vamos ver os comentários. Sim! Olha aqui. Hã? Lica 21 SP. Que robozinho ridículo! Olha esse outro. Fizuka RJ. Nossa! Que vergonha! Que dancinha cafona! Mas não é só de comentário ruim não que vive o vídeo. Pega o telefone! Pega o telefone! Dá pra cá! Isso! Bota aqui no dedinho. Calma aí. Ih, tá difícil. Calma aí. Já vai aparecer um. Olha aqui, ó! Lê esse! Lê esse! Nossa! Estou apaixonado por esse Mr. Drone! Olha aí! Olha aí! Ganhou uma fã! Assinado minha cafeteira. Alguma coisa errada está acontecendo. Os campos dimensionais estão interferindo na minha frequência. Então o que deu nele, Camarion? O que deu nele? Eu aposto que você fez alguma besteira. Deve ter assinado algum componente errado. Com certeza! Eu? Sim! Já já ganhou! Então quem foi? Eu preciso é de peças novas. Isso sim! Eu acabei de lembrar. O que? Hoje, às três horas da tarde... Já sei! Quem é a minha novela? Não, não. O cristal já acabou. Não é essa. Hoje, às três horas da tarde... Quem é a série? Não! O que é o Mr. Drone? Não, também não. Às três horas da tarde... Não, 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 não! Ah, não! Pode ser o que falar? Muito obrigado, Mr. Drone. Às três horas da tarde vai chegar um navio com carregamento de novas peças de última geração. aqui no porto da cidade. Então vamos lá, Rei Perno? Não, 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 não. Chegaria do verbo não vai vir mais. Como assim? Ah, vocês dois são dois desinformados mesmo, né? Isso tá passando em todos os canais. Saca só, liga a TV ali pra ver. Opa, opa, estamos ao vivo. Estamos aqui para a cobertura completa do que estão chamando de terror dos sete mares. O quê? Esse foi o décimo ataque em embarcações. E a vítima dessa vez foi o SS Malibu, que vinha trazendo consigo cargas de última geração. Felizmente, não houve feridos, mas a carga foi toda jogada por água abaixo. E dizem que todos os ataques foram feitos por uma única pessoa. Até porque relatos mostram que houve uma grande onda de choque que partiu o navio ao meio. Então, o que vocês estão esperando? Tirem seus barcos da água! Tirem seus barcos da água! É com você, Tino! Tirem seus barcos da água! Olha aí, não falei? Maldição! Essas anomalias dimensionais estão acontecendo com mais frequência! Pera aí! Anomalias dimensional? Vinhos roubados? Catapora! Ganhei! A maior palavra foi a minha! E que nota? Pera aí! Eu estou pensando, pensando, pensando! Eita! Bem que eu senti um cheirinho de queimada, achei que não ia ser! Isso vem de você! De mim, não! Eu tenho classe! Mas deixa eu pensar! Pensa, pensa! Vai demorar! Melhor a gente fazer uma pipoca! Daqui a pouco de uma série! Sete, não me sei! Tá bom! Concentrando! Quais foram os vilões que fugiram da prisão dimensional? Já sei! Já sei! Por que a gente não liga para o comandante dimensional e pergunta para ele? Tenho certeza que ele vai saber! Cala a boca dele, Genove! Não, não, não! Já acabei! Já foi! Agora tudo faz sentido! Isso só pode ser obra do pirata Piraldo! Aquele pirata cabeçando fugiu também? Ué! Ele foi o primeiro! Assim que a porta abriu, ele disparou na corrida! Ele é louco! Ele vive atrás desse tesouro dele, mas é todo delírio! Ninguém nunca nem viu esse tesouro! Mas ele vira de pé junto que ele existe! Como assim? Ele não sabe onde está o próprio tesouro? Olha, diz a lenda que quando ele foi preso pelo comandante dimensional, ele queimou o mapa do tesouro e engoliu uma pílula do esquecimento! E agora ele deve estar procurando o próprio tesouro! Será que ele está aqui escondido na dimensão 519A? Não sei! Não quero saber! E eu tenho raiva de quem sabe! Eu nem acredito que esse tal tesouro exista! A única coisa que eu sei é que o que ele tem de cabeça, ele tem de força! E ele é muito, muito, muito perigoso! Então deve ser isso! Os meus sensores só disparam quando alguém usa o poder de outra dimensão! Ah! Entendeu? Nem eu! Enquanto eu não registrar essa assinatura de energia, vou continuar com esses soluços clientes! O problema é soluço! Dá a testa aqui! Dá aqui! Você precisa de um mecânico! Concordo! Então vamos para o litoral, ver se encontramos esse pirata logo! Ah, parou, 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 parou! Ei, parou! Se vai para o litoral, me espera que eu vou botar minha suma! Não, você vai ficar exatamente assim! Quietinho! Vamos, porque desse jeito ele não pode arrumar a decisão! Não pode! Me leva! Me leva! Me leva! Me leva! Magurei! Quem está aí? Eu sou um cientista! Eu sou um cientista!